O deputado é o deputado de Caxias, mas eu queria cumprimentar aqui todos vocês, cumprimentar o prefeito, o padre Gentil, que fez sessão aqui no nosso gabinete, ele com os deputados da Gentil, que nos convidava para que esse evento é o Caxias, um evento importante, não só para Caxias, mas para toda essa região, e eu fiquei muito feliz de participar dessa festa, porque eu entendo que Caxias é uma cidade importante para essa região, e mais feliz porque o Fábio está fazendo um excelente trabalho, é um exemplo para o Brasil, num momento de crise, de dificuldade, e ele enfrenta isso com muita coragem. Eu lembro um pouco, Fábio, da tua detetação, da tua coragem, do nosso governo também. Quando a gente assumiu o governo, nós tínhamos um hospital regional lá em Prefeitura, hoje são 10 hospitais, e um deles está aqui em Caxias, e as pessoas diziam, Fábio, está tentando, aumentar esses muitos hospitais, como vai manter esses hospitais? E ele usava uma frase bíblica, que você aqui insinuou e falou, Deus proberá. Então, você tem que ter coragem de ousar, principalmente no momento de crise. Então, Fábio, eu adorei a tua apresentação, vi esse, não só o dinamismo da tua administração, mas esse amor, porque a administração pública, a gente não só faz trabalhando, a gente tem que ter amor, tem que ter carinho, a gente tem que ter esse compromisso com a cidade. E isso está nos seus olhos, está no seu coração, e isso é muito importante para que a gente possa trabalhar com esse entusiasmo. Talvez seja esse entusiasmo, essa energia, que te faz dormir bem à noite, acordar quarta da manhã, visitar a população, veja nessa crise que nós estamos vivendo no Brasil, que isso é público, é notório, mas você enfrenta isso. Então, o nosso governo é bem parecido. Criamos vários programas, várias ações. Eu vejo aqui o prefeito Cid, a prefeita Josa, o prefeito Magico, todos os municípios da administração. Então, eu queria, já depois de cumprimentar, descendo aqui um pouco o fato, cumprimentar os deputados, cumprimentar o nosso presidente da Assembleia, que nos honra muito aqui com a sua presença. A final, ele tem muitos compromissos, vai começar essa semana legislativa, e ele se fez questão de prestigiar. Mas não só ele, o Zé Gentil, que é filho dessa terra, o Adel, o Zito, enfim, o Rios, que veio de tão longe para participar desse evento. Queria cumprimentar também o Chimentes, que é o vice-presidente da Câmara, e no seu nome eu cumprimento todos os vereadores. Cumprimentar o Hernando, que tem feito um grande trabalho como presidente da família. Ele fez uma unificação, uma maneira de gestão, uma participação maior, tem sido muito prático e é pedido as causas do mundo de família. Parabéns, Hernando, pelo seu trabalho. E cumprimentar o nosso Catulé. Catulé, você está vendo aqui um exemplo. O governador substituiu o secretário, que é o Adel, aqui em Caxias, sempre prestigiano em Caxias, e agora me coloca como secretário. E o resultado está aqui, ó. Viu o deputado, hein? O que é o espelho aqui do Adel? Então, esse gesto do governador, esse carinho que ele tem, eu aproveito aqui para trazer aqui o meu abraço dele para a comemoração dos 196 anos de adesão de Caxias à independência do Brasil, trazer o abraço dele. Mas o fato de substituir e ter um secretário novamente em Caxias é uma maneira de prestigiar o Brasil. Eu digo sempre que Caxias, ela vive um dos brilhosos momentos da sua história. Nós somos três habitados aqui, estaduais, que tem um secretário que tem nos ajudado muito. que eu trabalho sempre pela harmonia dele, pelo bem da cidade. Essa questão da eleição municipal, ela é necessária e ela acontecerá. Não acontecerá daqui a dois anos, daqui a um ano, 2020, é que a eleição municipal. O Silvio sabe, eu sou amigo lá, da Luciana, conversar com ele. A gente se refreia, mas essa interinidade, já que nós estamos em eleição de dois de eleição, a gente tem que trabalhar pelo mundo civil. Deixa a eleição contra a eleição. Eu amo, por exemplo... Eu amo...